Pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E olha só que interessante, o mercado das criptomoedas segue caindo e muita gente tinha expectativa, inclusive esse que vos fala, de que o início dos jogos, da Copa do Mundo e todo esse contexto é algo que faria o preço das criptomoedas atreladas ao esporte, não especificamente só os times, começar a crescer, começar a ter um volume maior e não foi isso que aconteceu, vamos falar a respeito desse assunto. Bom, e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e utilizando o meu link para cadastrar-se você vai ter 15% de desconto entre as taxas de trade. Tendo dito isso então, vamos primeiro dar uma olhada no que aconteceu aqui no gráfico que logo em seguida a gente faz alguns comentários a respeito. Então você pode ver que o Bitcoin, conforme a gente falou por esses dias, ele está querendo buscar os 12 mil. Então ele novamente bateu aqui no suporte que ele havia batido em 21 de... Aliás, desculpa, 8 de 11 de 2022. Então ele novamente chegou e xablau aqui nessa região, infelizmente. Bom, e com isso a gente vê o estabelecimento de um novo suporte para tal região, mas ainda assim a gente começa a considerar os 12 mil. Ainda tendo isso em vista, você fala, Ah, mas a Copa do Mundo está chegando, as criptomoedas vão ter um avanço e tudo mais, especialmente as criptomoedas atreladas à time. E olha só isso aqui que aconteceu. Esse avanço realmente veio, mas o que acontece? O Bitcoin começou a cair e essa daqui que eu estou mostrando para vocês é o CHZ, tá? É a moeda principal que é utilizada para fazer os fantocas, moedas atreladas à time e tudo mais. E simplesmente ela deu uma corrigida braba. Deu uma corrigida braba com a primeira queda do Bitcoin. E com a segunda queda, deu uma corrigida mais braba ainda. E eu digo isso para vocês e mostro esse exemplo. Tudo isso para quê? Para dizer uma única coisa. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa fatores fundamentalistas, ou até mesmo de gráficos, de análise técnica. Isso a médio e longo prazo. Não existe a possibilidade de nenhuma altcoin conseguir ter um ápice ou conseguir ter uma valorização constante e por muito tempo sem que o Bitcoin realize e autorize tal ação. Então se o Bitcoin não sobe, as outras moedas não vão subir. Não adianta teimar, não adianta teimar. Gente, olha isso daqui. O ativo até tentou, até tentou fazer um movimento diferente. Até tentou, mas o Bitcoin corrigiu e ele corrigiu. Daí o pessoal começou a se animar novamente com a Copa. De novo, houve uma correção. Então, o Bitcoin é rei. O Bitcoin é rei das criptomoedas. Isso é um fato. Então a gente vai ver em vários momentos uma moeda ou outra tendo um pump, uma valorização aqui, uma valorização ali. Mas a grande verdade é que, enquanto o Bitcoin não valorizar e não inverter o seu movimento, todo o resto do mercado vai continuar exatamente do mesmo modo. Inclusive o Fernando Martínez, do portal do Bitcoin, chegou a afirmar que a Copa do Mundo começou com a vitória do Equador. Como não poderia deixar de ser, ele está atraindo o interesse de grande parte do mundo. Mas, no campo das criptomoedas, os fan tokens das seleções estão levando 7x1 nas últimas 24 horas, em referência ao 7x1 que o Brasil tomou da Alemanha, na última Copa. E o fan token de seleção com maior valor de capitalização no mercado, que é o da Argentina, está com queda de 11%. Pelo menos, na hora que ele escreveu essa matéria, pegando o do Brasil especificamente, 17% de queda. O de Portugal, 13% de queda. O da Espanha, mais 13% de queda. Então não adianta nada. Ah, Bitcoin está caindo, mas olha, a Copa do Mundo vai levantar os fan tokens. Não vai. Os fan tokens só vão conseguir ter alguma relevância se o Bitcoin, no mínimo, estiver lateralizado de forma clara dentro de uma região. Aí a gente pode ver valorização dos tokens. Até time que perder, de repente, a gente vê uma valorização. Claro que o mais óbvio seria o time que ganha ter tal inflação em seus preços. Mas, mas, gente, não adianta nada, tá? E o que você acha a respeito disso? Você também achou que com a Copa o negócio ia mudar? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até mais.